E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu! Nossa, que voz zoada, mas tudo bem. Enfim galerinha, nesse episódio aqui eu tava com uma seguinte ideia de pensar que, mano, o que será que eu podia estar trazendo que ninguém ainda tá trazendo? Mano, o seguinte, o que eu pensei em fazer? Em um time lendário, aí você vai perguntar, mas Sky, você só pode usar alguns lendários lá do seu elemento? Ah, mas Sky, você falou que não vai usar lendário. Calma, gente, calma. Eu só vou testar, eu não vou usar na final lá na liga. Na minha liga eu não vou usar lendário, eu não vou. Eu só quero capturar todos os lendários que tiver, desde os 9 que saiu, que é o Latch, o Azef, todos os lendários que tem no Pixelmon eu quero capturar. E fazer um time, fazer uns testes pra ver qual que é o melhor, qual que é o mais fraco, qual que é o mais forte, como que funciona eles, tá ligado? Vamos fazer uma comparação aí, acho que vai dar uns episódios legais, uma temporada legal, porque nós não conseguimos achar o nosso Greninja, mano. Mó triste. Mas enfim, eu fiz algumas Pixelmon aqui, uma em 100%, outra em 60%, fui fazendo o que deu com o pau da gaita. E mano, se você gosta de vídeo assim, já deixa aquele like boladão pra eu estar continuando trazendo essas coisas. E não esqueça de comentar aí, mano, pra eu estar trazendo mais e mais e mais pra vocês, beleza, maluco? Então, mano, continua comentando e dando like aí, que é nóis. Não esqueça de conferir a descrição aí também e clicar no sininho pra você não perder nenhum vídeo meu, porque é isso aí. Mas enfim, chega de conversa nessa chuva, essa chuva que vai abençoar nossas Lucky Blocks. E vamos continuar abrindo aqui. Eu tô abrindo aí 60%. Galera, vamos fazer aquele nosso famoso ritual, aquele ritual dos ritual mesmo. Mano, no 3, vocês gritam ainda na cara de você e choram, maluco? E sua mãe perguntar por que vocês gritaram, você olha pra ela e fala, ah, chora, maluco, 2. E se ela for me batendo em você, você fala, chora, maluco, e sai correndo e se tranca no banheiro. Sempre funcionou comigo. O problema era depois que sair do banheiro, mas isso não vem ao caso agora. Enfim, então vamos lá. 1, 2 e 3. Não, calma aí, galera. Acho que vocês não falaram direito, acho que vocês não falaram direito. Tem que falar direito, mano, não pode ter medo. Tem que falar alto, mano, tem que falar alto, porque não é doido. Vamos lá. 1, 2 e 3. Não, mano, não. Vamos conversar aqui, galera. Vamos conversar. Vocês estão com medo? Mano, vocês estão com medo de falar, de berrar, porque não é doido? Aí não dá certo, mano. Tem que, tem que... Opa, spawnou um lendário no oceano. Spawnou um lendário no oceano. Os lendários que spawnam no oceano são... Caiogre. Acho que é o Caiogre que está que spawnou no oceano, né? Bom, eu não sei. Eu já dou uma má olhada. Vamos lá, porque não é preciso. Ok. Deixa o... O ruim que eu não tenho o... Mano, o ruim que pegaram os meus negócios lá de visão. Mano, os troços dois lá. Eu não vou conseguir enxergar aqui direito. Deixa eu ver aqui se eu não consigo enxergar daqui o Caiogrão. Com certeza é o Caiogre. Sem dúvida alguma. Que normalmente é o Caiogre que spawna no oceano. Foi o oceano, não? Foi, foi. Não, não foi o oceano, foi no oceano biano. Então provavelmente pode ser um Luger. Ou pode ser qualquer outro lendário aí. Mas provavelmente não é o Caiogre então. Porque o Caiogre, ele spawna no oceano. No oceano. No oceano. No oceano. Eu não achei. Eles spawnaaram. Agora isso aqui, eu também não faço a mínima ideia onde está. Eu não sei se ele está no oceano mesmo. Ou se ele spawna no bioma do oceano. Porque o bioma do oceano é isso aqui. Então ele pode estar tanto como voando. Ou tanto como na água. Eu não sei para onde eu olho, mano. Eu fico bugado. Não sei o que eu faço. Mano, eu não tenho sorte para localizar lendário. Mas acho que o lendário tem que spawna na minha frente. Assim, ó. Pum! Aí eu enxergo eles. É. Eu acho que é o único jeito de eu enxergar o lendário. Ei, tio Zambão. Estou procurando um lendário aí, mano. Você viu algum lendário aí? Não? Beleza, beleza, tio. Rapaz do céu. Acho que a nossa ideia de montar um time lendário, acho que não está dando sorte. Mas que Pokémon doente? Ah, tá. É um patonino. Só que ele está verde. Tudo bem. Não venha ao caso agora. Vai spawna um... Ah, mano. Que triste. Spawnou, mas eu não sei onde está ele. Ah, ok, ok, ok. Vamos continuar abrindo aqui. Porque eu não vou ficar... Nossa, eu quase me matei, mas tudo bem. Eu não vou ficar perdendo... Não é perdendo tempo. É porque eu não tenho sorte para achar mesmo. É isso aí. Vamos ficar abrindo aqui para ver o que tem. Vamos fazer o famoso ritual então, mano. Do... 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 Do ritual, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos no 3 de novo. Vamos no 3. Vocês gritam aí e eu quebro aqui. Para combinar. Eu quebro aqui e vocês gritam aí. Vamos lá. 1, 2 e 3! Aí, ó, mano. Está começando a funcionar. Está começando a funcionar. Vamos capturar aqui porque a gente é doido. Fih, você entra nessa pokebola aí? Você me respeita? Você me respeita? Obrigado. É... Então vamos continuar fazendo o ritual que está dando certo, galera. Está dando certo. Está no 6 vir, né? 6 vir que está dando certo. Vamos lá de novo. 1, 2 e 3! Já falhou, já. Não vamos falar nada. E, ó, não falou nada. Não veio o pior pokémon possível. É isso que dá, galera. Se você não fala nada, não veio nada. Se você fala... Mas tem que falar com emoção, mano. Tem que falar assim, ó. Fala assim, mãe, você tampa os ouvidos agora porque o trem vai ser doido. Ela vai falar, o que está acontecendo, filho? Você fala, o bagulho é louco mesmo. Então vamos lá, filho. Vamos lá. 1, 2 e 3! Eita, 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 eita. Beleza. Nossa, isso foi estranho pra caramba, mas tudo bem. Não venha ao caso agora. Meu Deus do céu. Até eu sair daqui... Até eu sair daqui vai demorar muitos anos. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Aí, saímos. Saímos, gente. Estão vivos. Estão vivos. Estão vivos. O que importa é isso? Ah, não quero saber disso. Deixa eu comer aqui. Nossa, eu estou muito curioso para saber. Eu acho que era um Lugia. Aquele Pokémon que spawnou. Eu acho que era um Lugia, certeza. O que é isso aqui? Aí, tio Zombão. Deixa eu ver isso aqui. Um Kyogre, mano. Não é que... Kyogre, você sabe... É que eu quero captar todos os lendários. Mas Kyogre, mano. Ah, meu parça. Ah, meu parça. Meu Kyogre vai morrer, mano. Mentira, Kyogre. Eu queria você sim. Morre, não. Era mentira. Não, 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 não. Sai. Vamos salvar o Kyogre. Meu Deus, eu não presto nem para salvar o Kyogre. Cadê o Kyogre? Meu Deus do céu. Corre. Corre, Sky. Cadê o Miméas aqui? Cadê? Corre, Sky. Salve o Kyogre. Ih. Cadê o Kyogre? Está aqui. Kyogrão, sobreviva. Calma, Kyogre. Eu vou te salvar. Meu Deus. Meu Deus. Quebra aqui. Quebra, quebra. Aqui já não dá para quebrar. Tá, acho que eu... Consegui salvar o Kyogre. Rapaz do céu. Achei que eu ia salvar ele, mano. Mano, ele também precisa de mais... Master Ball, velho. Essa Master Ball eu consegui abrindo algumas. Que acho que vem cinco. Que doideira foi essa. Vou jogar isso aqui. Mais uma 100% ou sempre é bem-vinda. Sempre é bem-vinda. Mano. Pô, tem umas vezes que eu fico tão triste. Porque às vezes não vem nada, tá ligado? Mano, não... Esse lugar aqui não está bom. Ele não... Sabe? Não está me cheirando bom esse lugar aqui, mano. Esse lugar não vem nada, mano. Não vem nada. Não vem nada. Eu acho que se eu... Acho que se eu fazer o ritual, mano. O famoso ritual que é o seguinte. A gente quebra. E tem que ter um... Que é esse Pokémon aqui. Né? Nossa, eu sou um dublê de Pokémon. Aí, a gente não quebra ele. Mas a gente põe aqui no Pico do Himalaia. Aqui, ó. A gente põe aqui. Aí, a gente põe aqui, ó. Você está vendo que fez o ritual? Ó. Esse que é o famoso ritual. Agora não é que eu quebrar, galera. Vai vir um lendário. Você viu que lendário? Obviamente que é um lendário isso aqui. Mas aí, na verdade, é que falhou. Mas agora vai vir. Aí complica a minha vida, né? Complica a minha vida. Mas agora, galera. Agora eu estou sentindo que é aqui. Tá bom. Tá bom. Não vem lendário. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu abro 100% e o que vem para mim? Exatamente... Exa... Meu Deus do céu. Exatamente isso que vocês acabaram de pensar, galera. Nada. Nossa. Eu sou muito bom mesmo. Acho que eu vou capturar isso aqui. Não, não vou capturar, não. Não é nada. É um Dragonite, mas eu não quero. Mano, agora cadê o meu baú? Cadê o meu baú? E aí, Belsprosso? Como você está? Tá bom. Eu estou bom. Cadê o meu baú? Ah, mano. Eu não creio que eu perdi o meu baú, velho. Ô, mas eu sou muito burro mesmo. Um bicho burro. Mas burro é eu. Deve estar lá naquela outra montanha. Mano, lá tem mais luck, mano. Você é doido que eu perdi esse baú? Pô, passei aqui o maior sofrimento. Quero, quero... Nossa, mano. Eu sou um fracasso mesmo, né? Eu abri um monte pra pegar um... Doi lendários. Doi lendários. Doi. Doi. Doi lendários. Mas é bom mesmo, hein? Você é louco. Quando não é pra ter sorte, não é pra ter sorte. Eu acho que essa é uma lei da vida. Quando não é pra ter sorte, nós não temos sorte. É isso aí. Filosofia do Skyzinho, crei, crei. Mano, cadê meu baú, véi? Ah, tá de sacanagem. Por que eu perdi o meu baú? Ah, é isso aqui que é meu baú? Não, não é isso aqui. Porque fica perto da minha carfist table. Ah, mano. Eu não creio que eu perdi. Se eu perdi o meu baú, eu vou chorar muito, mano. Ah, na moral, véi. Ah, não. Tá aqui. Nossa, eu sou cego, mimim. Você é louco. Você é louco, tio. Não tem algum problema de visão mesmo. Vou colocar tudo aqui. Meu Deus do céu. Calma aí. Gente, me perdoa, gente. Eu acabei minimizando aqui tudo o trem aqui. Mas vamos continuar pegando aqui. Meu Deus do céu. Gente do céu. Vocês me perdoam que minimizou tudo aqui. Mas enfim. Vamos continuar aqui abrindo. Opa, opa, opa. E aí, Raikwaza. Como você tá? Não, Raikwaza. Não, 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 não. 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 Nossa, mano. Sou bom, hein. Você viu, minha mira? Nossa, eu sou... Sou... Como é que eu... Como é que diz mesmo? Sniper? Sou sniper, fi. Oh, respeita eu aí. Vem lá. Vem, Raikwazão. Vem, Raikwaz... Ah, tá. Achei que o Raikwaza tinha, tipo, negado uma Master Ball. Fiquei... Que... Que isso? E aí, Raikwaza. Como você tá? Pode falar aí, mano. Não quero ser, não. Só até capturei um. Você é doido? Agora tá... Mas... Bom, não é bem o que eu quero ainda. Não, eu também não quero esse. Oh, mas é só Raikwaza que tem isso aqui? Que isso? Ah, vem ver um Pokémon diferente. Eu quero todos. Eu quero montar o time do lendário. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Brasil, me salva. Brasil, me salva. Quebrar aqui. Mano, por que esses templos, sabe? Por que... Sabe, eles tinham que arrumar esse negócio desse templo, mano. Onde vem se for na templo, eu acho, velho? Sei lá, mano. É bugado. Você quase morre. É um saco isso. Na moral... Não é legal, gente. Eu, pelo menos, não acho legal. Nossa. Calma. Vou pegar aqui. Dug, 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 dug. Glyscore. Pelo menos que eu tenho o meu Glyscore. Mano, meu Deus do céu. Vocês me deixam em paz, pelo amor de Deus. Lugia. E aí, Lugia, é bom? Nossa, mano. Agora tá dando bom, hein? Agora eles acabam de ter uns pokémons bons aí, hein? Opa, isso aqui também é bom. Opa. Pra ficar bom, tinha que vir Master Ball. Bom, tinha que vir pelo menos alguma coisa. Mais um Dito? Eu não quero um Dito. Eu não quero um Dito agora. Eu não quero um Dito. Opa. Opa, opa, opa. Gostei. Gostei mesmo. Nossa, cara, eu sou um dublê de pokémon. Não é possível. Alguém tem que me contratar aí pra eu dubrar os pokémon. Eu sou muito bom. Você é louco, tio? Você é louco? Será que tem mais algum? Aí você me dá um Dito. Eu sou muito bom mesmo. Não pode falar. Eu sei disso. Ninguém imita pokémon tão bom como eu. Eu sou o rei. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Hoje tá dando tudo, tudo errado, mano. Hoje spawnou o pokémon lendário que eu não sei o que é. Não consegui capturar. Aí, primeira vez lá, spawnou um novo. Eu não consegui capturar ele também. Porque, não sei. Não vou saber onde spawnar ele. Só fala que é o Reef Biome. Eu posso saber onde fica estranho. Reef Biome é o quê? Sei lá, mano. Doideira aí. Então, quando spawnar ele, eu tenho que ter a sorte de achar ele. E agora eu tenho mais alguma aqui? Diz que eu tenho. 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 Ah, moleque. É as últimas. Meu Deus. Ah, mas não vem mais nenhuma. Acabou o zendário, velho. Só pra ver aquele shine ali, vai acabar o zendário. Entendi. Entendi. É assim mesmo que funciona o pokémon. Essa é a ideologia do pokémon. Nossa, o monogato. Agora aqui, agora aqui. Nossa, tô matando todos os gatos, gente. Matei todos os gatinhos. Acho que um dos zendários que eu captei foi as novas. Será que elas são bonitas pra caramba, mas... Sei lá. Não curto elas. Deixa eu ver aqui. Bom. Bom, galerinha. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda não acabou. Tem muitos, mas muitos lendários pra nós capturar ainda. Eu preciso fazer mais pincelmão. Só que dessa vez fazer do azar também um pouco. Porque nós precisamos capturar... Capturar. Não, eu preciso pegar algumas Master Ball aí. Alguns doce raros. Doce raros não. Master Ball nesse caso. Pra quê? Pra... Porque não é pincelmão, Master Ball. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E, gente, até o próximo vídeo que eu vou nessa. Falou e fui!